Você já imaginou se tivéssemos uma revanche de Morten de um lado, Surgical Goblin do outro, num grande torneio pra tentar ver se o Morten consegue se safar daquele 1 de vida na sua torre, na final do Mundial de Clash Royale? Sim, isso aconteceu e tá aqui agora, no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, temos um jogo absurdo pra mostrar pra vocês. Imagina, ano passado nós tivemos na final do Mundial, Morten e Surgical Goblin jogando na final do Mundial e tivemos aí uma vitória do Surgical Goblin com uma torre com 1 de vida. Agora imagina se pudéssemos dar uma revanche pro Morten. Sim, isso aconteceu, aconteceu na No Tilt, os dois times lado a lado, os mesmos times jogando e o jogo foi Surgical Goblin e Morten. Quem será que levou esse jogo? É a revanche, a tão aguardada revanche, do melhor jogo da história do Clash Royale. Quer saber como foi? Então se liga só, bora pro vídeo. Na hora do print temos os decks aí na tela, deck de porcos, funcionou muito bem contra o Rav. Exatamente, já tem aí mais um jogo na tela, agora Canário e Morten. O Coronel Tawana tá perguntando pra gente como que a gente tá saindo no torneio global. Eu não comecei ainda. Eu também não, eu também não, ainda não. Logo mais a gente começa aí a brincadeira. Brinquedo. Já tem a porcada aparecendo por aí, avançando em direção àquela torre da direita e vemos um terremoto defensivo, hein? Terremoto que tá aparecendo pra caramba, hein? Galera falando que o Canário hoje é o principal jogador da Liquid. Maluca é bravo. É, acho que entendeu o porquê, viu? É, dá pra entender. O Sancho e o Goblin sempre foi, né? Mas parece que o Canário subiu tanto de produção, ele não. Ele sempre foi bom o jogador, mas nunca brilhou num time. E agora, desde as últimas, da última CRL, meu Deus, né? O Daniel Santos perguntando, qual a relação de vocês com o Fipa? Amante, é... É, colega de trabalho, né, Brunão? Oi, 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 oi? É, que é nosso colega de trabalho, nosso colega de trabalho. E a gente viu uma belíssima jogada ali do Espírito Curador, Brunão, salvando a vida da maioria dos bárbaros, hein? É, uma demonstração de como deve funcionar, né? A utilização, isso é muito legal pra galera ver e também conseguir botar em prática essas estratégias, né? O Morten que tá atrás da partida, mas eu consigo ver ele virando isso aí, viu, Brunão? Esse terremoto com os portos vão passar sem muito problema dessa cabana de gobras, eu acho. O dano vai ser segurar o Gigante Real, né? É, o Gigante Real sempre bate, né? É difícil mesmo com tropas que ajudam a passar por ele, sempre dá trabalho, né? Já temos os portos chegando ali do lado esquerdo agora, não quis aproveitar o Caçador por ali, o terremoto que não mata a fogueteira que defendeu muito bem aqueles portos na esquerda. É, tá ali com bastante dano aqui embaixo, mas... Aquela torre do lado direito praticamente caindo, né? Já tem 274 de vida, o terremoto ainda não consegue levar e vem por cada... Vem por cada, vem bárbaros, vem uma quantidade gigante de tropas ali, hein? Os portos conseguem chegar ali na torre da esquerda, a fogueteira vai tentando chegar por ali, também não foi dano suficiente ainda e ativa a torre do rei. Não, tem que ir pra cima com tudo agora na esquerda de novo, senão não vai dar tempo de... Se não, exatamente, tem que ir com tudo. Esquece defesa e vai que vai, senão você não tem chance não. Ih, os portos colaram na torre, terremoto por ali também. Vai cair! Vai levar! Ih, não vai levar lá em cima! Que isso, esqueceu! Esqueceu ou não tinha? Uma virada do Morten... Eu acho que não tinha rotação, tinha... Não tinha, né? Não tem o tronco do canário pra levar aquela torre, Bruno? Meu Deus do céu! Olha! Ih, que loucura, hein? Inimaginável! Meu Deus do céu, quase que não sai, né? Meu Deus! Rapaziada, que virada do Morten aí, mostrando que é um cara... Que virada! Se ficar de olho na equipe da SK, e ainda bem que tivemos esse resultado, Bruno. Agora nós teremos Morten vs Surgical Goblin. Agora eu não ligo pra quem ganhar. Quem ganhar, ganhou, mas tem que ter esse jogo, não é possível, né, gente? Eu juro, Bruno. Tinha que ter esse jogo. Se tivermos uma partida por um de vida de novo, eu desligo a live aqui, porque não vai ficar melhor que isso. É, eu como o sapato. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Sem chance, meu Deus. Bruno, mas você observou aí? Ele utilizou o tronco na defesa, porque ele não levou a torre, cara. Então, eu não sei. Por isso que eu falei. Será que esqueceu? O que será que pegou? Porque eu não entendi também, cara. Não entendi também. Vamos lá, vai começar o jogo. Partida de qualidade. Partida de qualidade na tela. Morten vs Surgical Goblin. Saudoso 1 de vida, hein? Saudoso 1 de vida, hein? Que doideira. Morten, Surgical Goblin. Que loucura, hein? O Morten prefere aí a utilização de um deck de corredor com mosqueteira. Será? Um possível 2.6, Bruno? Abusado, hein? É, então. Abusadinha. Pelo jeito, não. A gente já vê ali Morcegos e Esqueletos. Preferiu a utilização de um deck bem rápido. Ali o Morten tem também o Mineiro focado na mosqueteira e o tronco tirou ele dela, hein? Vamos ver quem vai levar melhor, né? Por enquanto, a gente vai vendo ali que tem carrinho de canhão. Não chegou na torre ali. Temos aí um gigante com carrinho de canhão e o bebê dragão. E com o Mineiro, né? Gigante com o Mineiro. E do outro lado ali um deck muito rápido de corredor que sempre dá muito trabalho esse deck, né? A galera tá falando aqui, Bruno. Ele perdeu de propósito pra ter essa partida rolando. Eu acredito que... Pra trazer qualidade pro evento, né? Já o corredor batendo. Agora deixou bater ali e vai montar o seu combo o Surgical Goblin. Fez certo? Não sei. Vamos saber a partir do momento que a gente vê esse combo como vai sair, né? É, fazendo isso ele vai ter um push muito mais forte agora. Ele colocou no bebê dragão. Vai dar conta dos morcegos. Vai dar conta ali de qualquer coisa da defesa, hein? Exatamente. Vamos ver como vai ser. Mas olha, o gigante encostou. Já vem a bola de neve. E agora vai dar muito dano, Deckão. Vai levar a torre, Bruno. Vai levar aquela torre. A torre do Morten já era. Já cai a primeira torre. 1 a 0. Para o Surgical Goblin. Deu bom aquela ignorada. Agora provavelmente deve perder essa torre também, hein? É, vai ignorar ali porque o Surgical Goblin permanece com muita vantagem. Muita, muita vantagem. Ele vai tentar fazer a mesma coisa, né? Ele teve quase 5 de vantagem ali de ele xer. Uma loucura. Ainda tá na vantagem, né? Agora a gente vê a diferença que faz montar o combo e dar aquela pequena ignorada em alguns momentos, né? É, uma pena que isso daqui seja só uma partida, meu Dão. Tinha que ser uma melhor de 3. Uma melhor de 2, né? Exatamente, tinha que ser porque, olha... E já vem com um Gigante Avançado para poder ajudar e trazer o que vem por trás ali também para frente. Agora veio com tudo ali, hein? A Reino de Canhão ali conseguiu ser distraído. Salvou ali a torre temporariamente. Mas, Bruno, muita pressão. Muita tropa ali, hein? É, focou ali por pouco tempo. Conseguiu dar um bom dano. Tirou metade da vida ali. Agora tem mais combo. Vai precisar ser feito para poder chegar lá e levar aquela torre do lado esquerdo. A questão é, né, Bruno, será que o Morten tem um deck para fazer essa virada? Porque aquela torre da esquerda ainda está cheia. E agora ele só tem 2 minutos para tentar mudar isso. É, vai vir com o corredor ali. Vamos ver como vai ser esse corredor para chegar naquela torre. Vai bater uma vez. Não bate mais que isso. Essa é a questão, né? Vamos ver. A gente já viu ali o que a gente queriam acabando com a mosqueteira. Gigantão na frente. Mineiro já está na torre. Não sei não, viu, Bruno? Está difícil a situação do Morten. Agora parece que complicou. Vai batendo bastante. Vai conseguindo dar o dano. Olha que absurdo. Surgical Goblin, Decaão. É o nome do cara. Ganhou aí do Morten mais uma vez. Ganhando o primeiro set para a equipe da T-Liquid. Legal, Decaão. Belo jogo. Um ótimo jogo, eu diria. Uma bela inscrição. Aí eu fiquei feliz. Cara, o Morten deve estar um pouco destruído agora. Porque imagina quanto tempo ele esperou para uma revanche ali contra o Surgical Goblin, né? E não levou a melhor. É verdade. Eu estava pensando, pô, foi sorte até hoje. Verdade. Mês depois e acabou levando uma derrota. É verdade, é verdade. Bem isso. Uma doideira, uma doidoira. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas tem... O time, pelo menos, agora vai ter que acalmar, né? Jogar. Tudo de novo, né? Então vamos ver como vai ser. É, galera, um jogaço, cara. Um jogaço realmente muito importante. Todo mundo estava de olho nesse jogo. E se você não viu ao vivo, aqui você consegue ver aí nos detalhes como foi que rolou essa revanche de Surgical Goblin e Morten. Acho que o Morten deve estar meio nervoso com o Surgical Goblin. Uma loucura, rapaziada. Mas, com certeza, altíssimo nível. Se você está gostando desses vídeos, mostrando aí como estão sendo os jogos, os melhores jogos da No Tilt, comenta aqui embaixo. Manda sua mensagem de apoio aí, que eu vou postar muitos vídeos de No Tilt e muitos times pro players jogando só os top, só o filé. É isso. Então, se você viu até aqui, coloca aí, hashtag filé. E é isso, manos. Tamo junto. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like. É nóis. Um abraço. Falou. Foi! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas. É, é só boato. Inscreva-se. Inscreva-se.